O Cruzeiro conquista o bicampeonato da Supercopa dos Campeões e Libertadores, mesmo com a derrota de ontem para o Racing por 1 a 0. Cruzeiro, bicampeão da Supercopa! Esse grito é do futebol brasileiro e principalmente da torcida do Cruzeiro, que viu seu time conquistar ontem em Buenos Aires pela segunda vez consecutiva o torneio dos Campeões e Libertadores. O Cruzeiro, que podia perder até por 3 a 0, garantiu o B da Supercopa com a derrota mínima para o Racing. E olha o patateiro, o selecionador de uma vez a Neva, começa o espetáculo aqui na Argentina. Desde a primeira vez na Céli Garcia, primeiro tiro a Neva, primeiro tiro a Neva, dois segundos de partida. Outra vez pode ser a Liga em Belém, se quiser. Batoca Batoca Vamos tirar daí na boca do gol Vem o goleiro Paulo César Vem o goleiro do Cruzeiro E a entrada duríssima do Claudio Garcia É uma transmissão da Bandeirantes Mostrando a Supercopa que se decide hoje Bateu o passe Saiu o mau goleiro E entrando a pasta A zaga do Cruzeiro Escanteio numa hora Reveja os 13 minutos O goleiro saiu mal O Paulo Roberto tirou de costas Que coisa incrível E está ventando barbaridade daquele lado lá Olha só a chance Dominou na boca do gol Na rede pelo lado de fora Tiro de meta para o Cruzeiro Roberto Gaúcho Bom cruzamento lá para a grande área Renato Se aproxima bem o time do Cruzeiro Boiadeiro Pintou o bateu Espalma o goleiro Roa Quase, quase o mesmo Do mesmo lugar Um golaço do Boiadeiro Renato Gaúcho Hum, mas ele ia dar um toque no zagueiro Olha o tiro O gol Pega bem Roa O Roa está sempre adiantado Os jogadores do Cruzeiro já se aperceberam disso Você vê que sempre tem um jogador Agora no caso do Luiz Fernando Se apresentando por onde a bola cai Boa bola do Betinho Invadiu na cara do gol Olha o gol, olha o gol Roa Quando o Betinho foi com ela dominada Passando entre a zaga de forma extraordinária E ação Toquinho a mais Toquinho a mais Olha a chegada do Racing Um bico que passa acima do gol de Paulo Cesar Vamos ver Paulo Roberto aqui do lado direito Vamos ver se sai o cruzamento correto lá para a grande área Deu certo Renato Virou Beleza Espalda O goleiro O Roa Grande lance de Renato Gaúcho Quase quase inaugurando o marcador em Avellaneda Olha só Falha da zaga Ele virou de primeira Daí portanto Se não pegar Estão roubado Começa o segundo tempo em Buenos Aires É o Cruzeiro a caminho do título da Supercopa Olha só Renato Gaúcho Para fora Prefeito Um para o Brasil Zero para o Nuguai Zero a zero Cruzeiro tentando a conquista do título Falta Vai sair cartão Está expulso Rogério Laje que entrou agora Por isso que eu falei Que é melhor jogador técnico Do que jogador que dá trovada Que jogador muito duro na marcação Ele entrou Primeira bola que ele pegou Fez a falta Saiu Paulo Roberto Olha a bomba Passa Pertinho Pertinho Houve desvio da zaga Escanteio Para a equipe do Cruzeiro Cruzamento lá para a grande área Se foi na cara do gol Paulo César Espetacular Espetacular Grande defesa Numa bola de torre Passa De primeira O Benpar está dizendo Que o jogador do Cruzeiro Acabou acertando O rosto dele Está sangrando inclusive Jogada errada Do Renato Para o Roberto Lá na boca do gol Para fora Perde gol Certo Racing Da Argentina Enquanto o juiz De gol Inclusive Preocupado Para mostrar A falta Sobre o jogador Que foi fácil Para justificar Quase que o Cruzeiro Está mal Mas hoje Está expulso O jogador do Cruzeiro O Cruzeiro vai terminar Com nove Douglas Douglas expulso Rogério Laje expulso Roberto Vai embora Roberto Vai embora Acredita Você e o Renato Quem sabe o título Sai O título sai já Sai já Cara a cara Com o goleiro Na rede Pelo lado De fora Perde um gol Incrível E olha o Renato Como é que estava Vida lá Pênalti ele deu Estava demorando muito Para ele dar o pênalti Pênalti que favorece A representação Do Racing Clube da Argentina Do jeito que ele está Pode até pegar Atenção Gol Racing Batendo penalidade Garcia 1 a 0 Racing 41 minutos Luiz Fernando Tomou Vai para fora Quero ver se é expulso Agora Foi expulso Garcia foi expulso Foi expulso Garcia Vai terminar em tumulto O Cruzeiro tem que sair Da roda Mas hoje ela não tem Que entrar mesmo Para entrar lá Só de pênalti 45 minutos Tempo regulamentar Esgotado Em Avejaneda Pita Escovar Cruzeiro Bicampeão Da Supercopa Deixa eu pegar o Luizinho O Mundial Nas costas O Cruzeiro Soube Conseguiu o resultado Que era melhor Para ele Acho que foi bom Ele Fizemos o jogo Até porque o nosso time Tinha que ter um herói Isso não pode acontecer Em uma decisão Se o nosso time Tivesse jogado mais Em conjunto Na hora de fazer o gol Tivesse tocado a bola Com o jogador melhor colocado Nós poderíamos até Ter conseguido uma vitória Com a conquista Da Supercopa O Cruzeiro ganha também O direito de disputar O título da Recopa Sul-Americana Contra o atual Campeão da Libertadores Que é o São Paulo O jogo vai acontecer Em Kobe No Japão Bom, na verdade Meus amigos Estamos acabando de chegar Lá de Buenos Aires Onde nós tivemos A grande honra De trabalhar nesse jogo Entre o Rastro e o Cruzeiro Eu vou começar Esses poucos minutos Pelo final Você viu que no final Chegou um centro Apaisano ali Quer dizer que ele não estava Vestido como jogador De futebol Chegou com o nariz empinado O cidadão chegou Que parecia o chá da Pérsia Sem nenhuma ofensa Pérsia Evidentemente Entrou Agarrou no cabelo Do Renato Puxou o cabelo Do Renato Como quem diz O que é que você está pensando Quer dizer Esse Depois do jogo decidido Legitimamente Depois do Cruzeiro Bicampeão da Supercopa Com toda Com todas as honras E com todo direito Quer dizer Esse simples fato Que a televisão mostrou ali Serviu Para demonstrar claramente Como foi o ambiente Do jogo ontem Acontece que o Cruzeiro Já tinha ganho a Supercopa No Mineirão Por 4 a 0 Até dizia o Luciano Luciano Você já imaginou Se esse jogo fosse 0 a 0 Ou se tivesse sido 1 a 0 Para o Cruzeiro No Mineirão O ambiente que ia se criar aqui Então Foi um 4 a 0 Sem possibilidade de reverter O Rássica ainda quis Levar o Cruzeiro Para um confronto físico Para uma briga Para uma confusão Porque eles não se conformavam Simplesmente Então por essa razão É que o Cruzeiro Realmente soube Como se conduzir Nessa Supercopa Ganhou magnificamente No Mineirão De 4 a 0 Porque sabia Que a decisão Ia ser em Belo Horizonte E ontem Foi apenas para confirmar O título de bicampeão Jogou bem o Cruzeiro ontem Jogou dentro do regulamento Com um grande goleiro Em grande forma Com o Paulo César Com uma defesa Quase perfeita Com um meio de campo Muito criativo Com dois jogadores valentes A frente Então O Cruzeiro Sabendo que tinha o título A seu favor Sobe como administrar Esse regulamento Chegando até A perder Porque a torcida Ontem em Buenos Aires Não se conformava De perder o jogo Podia perder o título Que aliás já estava perdido Mas não queria perder o jogo Tanto que quando saiu O gol de pênalti A torcida se acalmou Então Então o Cruzeiro Soube como se conduzir E ganhou Não pela partida final Que evidentemente Acabou perdendo por 1 a 0 Mas ganhou pela média Pelo seu comportamento Pela sua coragem Pela sua formação Por ter jogado Sempre no ataque Durante todas as partidas Da competição E mostrou Que quando o futebol brasileiro Vai às suas origens Às suas características Ganha o título Cruzeiro ganhou o título Porque sempre jogou no ataque Menos na última partida Mas ontem Ontem o título já estava ganho Com todas as partidas E mostrou o título já estava ganho 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 O que é isso?